Em comemoração ao Dia Nacional e Internacional da Saúde do Idoso, celebrado no último sábado, o Ministério da Saúde lançou hoje, em parceria com a Fiocruz, uma ferramenta que vai fornecer aos gestores e profissionais de saúde informações e indicadores que auxiliem na tomada de decisões e no planejamento de ações voltadas à população idosa. Pelo SISAP Idoso é possível fazer a consulta online dos indicadores, doenças, decretos, legislação, políticas públicas e programas que contemplam a saúde do idoso em todos os estados e municípios brasileiros. A ferramenta também permite o acompanhamento de políticas, programas e instrumentos de gestão. A atualização do SISAP Idoso será realizada também pelos municípios, que vão receber treinamento para abastecer a página.